Eu já fiz um vídeo recentemente falando das mudanças que foram feitas na CB modelo 2010, ela é 2009 modelo 2010. Aqui na frente é o paralama, paralama não, o bloco é o bloco antigo, se teve alguma mudança nessas linhas que tem nele, mas que eu saiba não, não houve nenhuma mudança. Esse pisca grande da frente é porque ela é fina atrás, é como um touro, ela vem larguecendo para frente. Esse paralama ainda é da época, é fibra. Aqui o painel ainda é o painel antigo, para o guidom eu peguei, coloquei esse alongador, que tem esse alongador desse modelo e tem aquele que sobe e leva um pouquinho para que o piloto possa não sentir tanta dor nas costas. Aqui, ela veio, foi colocado o pezinho de guidom, ele é menor talvez que o da BIS, não é tão pesado, eu até queria ele mais pesado. As manetezinhas da Spence, esse aqui é o que estão usando muito agora, que é a manetezinha dobrável, se a moto cair, ela não quebra porque dobra, ela vem para cima. Veja como ela é. Ela é cara, principalmente por causa desse material alumínio, não sai barato, dá vibe. Aqui a regulagem, que ele fica mais assim, a mão fica mais aberta, fica mais fechada. Isso aqui ainda é os antigos, não foi mexido nessa parte. Foi colocado o burrinho. Esse burrinho de freio não é o dela, né? É adaptado, porque ele era de melhor qualidade. O retrovisor, esse retrovisor é o da F800. Ele não é o retrovisor, não é um retrovisor comum. Ele além de ter a lente azulada, ele distancia a imagem. Ele distancia a imagem. Ele é boleado, a lente dele, ela fica boleada. É azulado, ele tem espelho azulado, que distancia para que você tenha uma clareza melhor do espaço atrás. Aqui não foi feito muita coisa diferente. Esse protetor de tanque, se dá esse aspecto, que fica parecido com tanques de motos de maiores cilindradas. Ele vem apenas com uma tinta só. Ele era preto, ele é cinza. Isso aqui não é tinta, ele é cinza. Aí foi passado o preto, eu passei o verde. E esses desenhos são feitos com essas tintas, que eles personalizam o modo. Quando eu pintei de verde, por cima de tudo, eu passei uma lixa fina de ferro. E aí apareceram os desenhos embaixo. Apareceu a cor, que realmente ele é cinza. Ficou esse verde. Parece muito com aqueles desenhos que eles... Com aquela cor do M da Monster. Aqui ficou acentuado. Veja que o banquinho é bem acentuado. Mas não foi retirado a esponja. Foi no slime aqui que fora colocado mais. Ela ficou parecida com aquele slime da... Da XJ. Ficou parecido com o slime da 600. O banco ficou mais cavadinho. E aqui, apesar de que eu não gosto muito de carregar garupa, mas ficou mais esportivo. Ficou um aspecto mais bacana. Pra que a moto tivesse uma proteção, eu peguei e coloquei. Porque isso aqui, ou a gente coloca aquele tabzinho, serra a alça e deixa só o tapice. Ou coloca essa peça. Essa peça, ela é de colocar aquele baúzinho, que a gente coloca coisa térmica, né? Ela é um porta baúzinho. Ela não é pra tá segurando. Ela não é a alça de tá segurando o passageiro. Porque eu fiz assim. Ela afinou. Já que pra frente, ela fica mais larga. Pra cá, ela afinou. Parecendo no formato de um touro. Mas então, aqui vem até a extremidade da lâmpada de freio traseira. Assim protege. Se ela for pra ali, ela tem que bater primeiro esse ferro. Não pega na lâmpada e evita de bater também a carenagem. Vai até certinho com a placa. Os pisca traseiro, eu coloquei esse pequenininho. Pra dar mais esse aspecto de que quer que seja fino. E pra frente, ela vai tomando uma proporção assim, abrindo. Ela fica em formato de V. Você vê aqui a descarga. Ela não é a dela. É a Coyote original, né? Ela tá nova. Que é a Coyote. Se deixar ficar muito tempo, com muito tempo de uso, ela já é alta. Então, aqui só ficou grave. Só ficou um pouco grave. ela não ficou, ela não ficou aquele grave seco. Então, um grave, um grave bem suportável. Ficou bonito. Esse pisador é aquele caro. E muita gente tá comprando. Ele é bem pesado. E a aço é baixo. E o pneu, o pneu dela, o normal seria 140, 70, 17. Esse é o Tecnique. É uma borracha bem mais dura. É o Tecnique. 150, 70, 70, 17. Aqui eu fosqueei. É preto. Fosqueado com vermelho. Ficou como se fosse fosqueado. Os aros. Aí está ela toda montada. Pra que ela fique com esses desenhos, você tem que tirar a capa. A capa antiga. Aí você compra essa pelezinha. Esse material de cobrir. Você coloca o da Pop, que é grande a capa. E daí você manda a pessoa fazer. Deixar com que fique esse desenho da Honda sobrando assim. Essa beiradinha. Aqui eu coloquei esse tipo de protetor. Mas eu gosto mesmo do que é o original dela. Isso aqui a gente retira. Essa carenagem lateral. Eu não coloquei aquela que é maior. Eu apenas mandei passar o fosco normal. E deu esse brilho. Ele foi mais de uma a duas mãos. Ela no documento, ela é amarela. Mas você está vendo que aqui ela está com uma pintura dourada. Mas apenas o tanque que ficou. E as abazinhas do bloco na frente. Então ali, recapitulando. Desculpe o barulho aqui. Na frente o pisca grande. Foi colocado protetor de tanque. E a descarga dela é a Coyote original. O pneu é o 150. Não é o 140, 70, 17. Aqui eu não recortei. Como tinha gente que recorta e tira a esponja. E eu apenas aumentei aqui. Para que aqui baixasse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Curta, compartilhe. E eu espero que em pouco tempo a gente possa fazer. Se é que tem alguma coisa mais para mudar. Uma das coisas que eu não falei no vídeo. E que eu iria fazer. Seria colocar essa peça que suspende o guidom. O alongador de guidom. Mas seria para ele vir mais para cá. Porque tem essa peça que suspende até seis centímetros. Suspende e vem para o piloto. E essa não. Só suspende. Mas por enquanto achei que ficou muito bom. Aqui não tem cor, não tem brilho como a pintura. Porque é lixado para poder dar esse efeito.